Nothing more for you É uma percepção que eu jamais vou esquecer É sempre bom quando a gente mulher Sobe pra cantar samba Sobe pra cantar pagode E é tão bem recebido como eu fui recebido hoje Não conseguiu falar com ele Não consegui ainda De novo? De novo Difícil né? Tem muita gente que não entende os bastidores Apesar de você estar vindo junto com ele Fazendo apertura do sol dele E não teve espaço pra tirar foto Pra ter um passo pra gravar um vídeo Sim Pra você que é artista mesmo fica um pouco de Frustração né Mandalay? Que faz parte do trabalho né? Eu acho que eu estou acostumada É super natural Quando um artista Não recebe todo mundo Porque as vezes ele vem de outra viagem De outro show Eu só puxo a samba de artista Que eu sou artista Então é compreensível É não mas Tem artistas e artistas Tem artistas que independente do cansaço e tal Ele sempre faz uma presença pros artistas Pra imprensa Pro pessoal local Eu conheço muitos artistas assim Por isso que eu estou falando Jorge Matheus Cara super gente boa Henrique Juliano Cara né? Tem alguns que são meio complicados Mas que você Nessa sua trajetória vitoriosa E quando você estiver no auge No sucesso Você não comete esses erros Que esses caras cometem aí Vai deixar Até de todo mundo Eu acho que é uma boa O pessoal agradece Pode deixar Isso é de cada um né? Mas eu sempre trato os meus fãs Da forma que eu gostaria que um ídolo me tratasse Então eu sempre vou receber eles bem Toda a imprensa E é isso Isso só chama do nosso trabalho É isso aí Manda ali Eu quero presença aqui Juntamente com a rapaziada do Rolezinho Pra você Tamo junto Com a rapaziada do Rolezinho 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 Amém.